Tanto tempo de solteiro, janela a janela Eu não sei mais ser caseiro Vai ter que me dar valor, só merece o meu amor Quem é homem de respeito, sai pra lá Vamos pra cama, vamos namorar Vamos pra cama, vamos namorar Eu gosto dela abusada e decidida É sem que o Tiarra topa toda essa novinha Ai na moral vai senta geme, mamaliza, solta a frente Na moral, senta geme, eu esqueci como namora Ai na moral vai senta geme, mamaliza, solta a frente Na moral, senta geme, mamaliza, solta a frente Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha E o mais bela gama Tu é piranha, tu é piranha Tu é piranha, tu é piranha E o mais bela gama Bota, 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 cara, bota onde quiser Bota, 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 cara, bota onde quiser Bota, 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 bota Embala o 2M do Youtube Muita alemão pinta, pinta pra caralho Quanto tempo de solteiro, janela a janela Eu não sei mais ser caseiro Vai ter que me dar valor, só merece o meu amor Quem é homem de respeito, sai pra lá Vamos pra cama, vamos namorar Vamos pra cama, vamos namorar Vai namorar, 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 vai namorar É sem cutiára, topa tudo essa novinha Aí na moral vai senta, geme, mama lisa, solta a frente Na moral senta, geme Eu esqueci como não é Aí na moral vai senta, geme, mama lisa, solta a frente Na moral senta, geme, mama lisa, solta a frente Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha E o mais bela gama Tu é piranha, tu é piranha Tu é piranha, e o mais bela gama Bota, 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 cara, bota onde quiser Bota, 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 cara, bota onde quiser Bota, 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 bota Bota, 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 b